DJ Cabuloso, o moleque da mídia Helica do fluxo, pico e trem bala da China Só para no sucesso Quer se envolver com os cria, que gera na condição Das antigas não queria, hoje eu fiz girar o mudão Me mandou várias mensagens me chamando de amor Deixei ela bipolar com o rouco do motor Temperatura subiu, nós caiu pro litoral Elas querem fazer marquinha de biquíni e fio dental É que tem várias no pet, pra nós não falta opção Então vai entrar na fila que hoje o pai tá de plantão Então vai entrar na fila que hoje o pai tá de plantão Atenção mulher, mulher Eu sei que eu te magoei, mas te peço perdão Eu sei que eu te magoei, mas te peço perdão Polqueiro adultoais, asamigas de plantão Polqueiro adultoais, asamigas de plantão Polqueiro adultoais, asamigas de pé de Troqueiro, 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 troqueiro as suas amigas de plantão Eu sei que eu te magoei, mas te peço perdão Eu sei que eu te magoei, mas te peço perdão Troqueiro, troqueiro as suas amigas de plantão Troqueiro, troqueiro as suas amigas de plantão E aê, Slay no beat, tá produzindo demais Fizer cabuloso, tapico e granada sem pino Tudo que ele lança, explói, explói Quer se envolver com os cria, que gera na condição Das antigas não queria, hoje eu fiz girar o mudão Me mandou várias mensagens me chamando de amor Deixei ela bipolar, com o ruco do motor Temperatura subiu, nós caiu pro litoral Elas quer fazer marquinha de biquíni, fio detal É que tem várias no pet, pra nós não falta opção Então vai entrar na fila, que hoje o pai tá de plantão Então vai entrar na fila, que hoje o pai tá de plantão Atenção mulher, mulher Eu sei que eu te magoei, mas te peço perdão Eu sei que eu te magoei, mas te peço perdão Proqueira, troqueira, 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 tro Rosaco que amigas de botão Rosaco que amigas de badeLee Son grave pro うlu